Salve pessoal, aqui é o Ferres, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu vou passar rapidinho para a gente falar da nossa nova publicação Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada. Pensa um quadrinho pesado, rapa. Estou com as provas aqui, certo? Acabamos de aprovar aqui para a gráfica. Olha só isso aqui, que coisa maravilhosa, olha isso aqui. Pessoal, nosso primeiro autor turco, Ersin Karabulut. O Ersin simplesmente é um dos maiores quadrinistas que eu já vi. Eu tenho uma leitura aí, você pode colocar, desde que comecei a ler com 6 anos de idade quadrinhos, em dezembro agora eu completo 40 anos de leitor de quadrinhos. Você imagina que eu nunca me deparei com uma obra desse jeito aqui, uma obra dessa aqui. Quando você acha que já viu tudo em quadrinhos, vem um cara construindo contos, uma narrativa espetacular. Você fica com medo de ler os quadrinhos. Tem um determinado momento que você tem medo, você fala, meu, onde isso vai dar? Porque pode dar em qualquer lugar, mano. Não tem como você prever o começo, nem o meio, nem o fim do conto. São vários contos nessa edição. Olha como vai ficar. Olha, além do mais, o cara desenha demais, mano. Desenha demais. Sabe aquele quadrinho que você fala, é pra isso que eu montei uma editora? Foi pra isso que eu e o Thiago montamos uma editora, rapa. Não é à toa que é o nosso maior pré-venda, nosso maior sucesso até agora de pré-venda, é esse quadrinho, tá ligado? Porque realmente é fantástico, mano. Tem uma história aqui dos pepinos aqui que é fantástica, mano, tá ligado? A história desse menino aqui, ó. Aparece um menino morto na porta do cara. Aí eu falo, ele tá morrendo, né? Cara, é sensacional. Eu não tenho palavras, é a primeira vez que eu tenho um quadrinho que a gente vai lançar que eu não sei falar muito sobre ele. Só que eu tô estupefato. Muito bom. A gente tá vendendo ele com um bookplate, não é autografado o bookplate, mas é um bookplate exclusivo, desenhado por ele, pra gente lançar aqui no Brasil. Só que no Brasil vai ter esse desenho, que é um genocida famoso aí, que vocês devem estar acompanhando por aí, certo? Ó, o Ersin é nascido em Istambul, Turquia. Ele nasceu em 1981, iniciou sua carreira aos 17 anos e trabalhou para diversas revistas, foi ilustrador, artista de storyboard, ele trabalhou em grandes agências de publicidade. Em 2007, ele cofundou a Uykusuz, uma das revistas semanais de humor de maior prestígio da Turquia. Então, além da gente aprender sobre outro país, mano, a gente vai ver um autor excepcional, assim. Foi indicado a prêmio, o álbum dos Contos Ordinários, inclusive, foi indicado a prêmio, né, mano? E ele é considerado um dos maiores artistas mais respeitados aí do país dele e tal. Bom, sei que vocês vão ver, porque a gente fez um release dele aqui no Gibi. Cara, eu tô sem palavras, mano. De verdade. Rapa, pode ir sem medo. Compra, reserva o seu. Se você ainda não pegou, vou deixar o link aqui embaixo do canal, tá bom? Pra vocês poderem pegar. Nem à toa que os caras estavam comparando, que é o Lourenço Mutarelli da Turquia e tal. Porque você pode comprar, que você vai achar incrível. Se você gostou dos outros lançamentos que a gente fez até agora, principalmente do Mundo Pet, do Capa Preto, os livros que a gente lançou do Lourenço, você não imagina isso aqui, realmente a gente achou aí um cara espetacular. É um conto atrás do outro, mais incrível. E tem a cara da Comic Zone mesmo, tem a cara da nossa editora. Vejo certinho pra esse momento que o país tá vivendo também, onde você tem que se questionar, você tem que tá revendo, né, os seus pensamentos e tendo certeza de alguns outros, porque em alguns pensamentos a gente tem que ter certeza, né, mano? A certeza é um bem necessário hoje em dia, com tantas dúvidas que assolam o nosso país. Então, é um quadrinho impressionante, além de você se divertir, você vai se questionar. Teve alguns contos aqui que eu parei, vou pensar sobre esse conto, vou me divertir nele, vou me divertir nessa história, vou continuar me divertindo. Sabe aquele filme bom que você assiste e depois você diz aí que fica meia hora, ou então o filme fica ligado lá, passando os créditos, aí você entende por que que tem crédito em filme bom, que é pra você ficar meia hora lá vendo, tá ligado? É pra isso, mano, esse quadrinho, ele é assim, rapaz. Você termina e fala, peraí, eu quero revir de novo esse conto, eu não quero terminar essa experiência só aqui. Então, cada vez que eu passo as páginas, desde que o Tiago indicou esse quadrinho pra editora lançar, cada vez que eu passo as páginas eu me deparo e fico no quadrinho de novo, sendo no computador, sendo agora na prova, na parte impressa. São contos extraordinários, mano. Esse conto aqui, das coisas que aparecem na pele das pessoas, as frases, é sensacional. Rafa, vai sem medo, tá? A gente tá em pré-venda, aproveita o descontão, tá saindo super barato, entra no link aí embaixo, que pelo link você consegue comprar. E eu não vou nem esticar esse vídeo, mano. Se você gosta de uma boa experiência em quadrinhos, se você gosta de ler um bom contista, um cara que tranquilamente podia estar tocando um livro de contos, tá aqui tocando a obra e ainda desenhando, fazendo um trabalho desse sensacional, tá bom? O novo lançamento da Comic Zone. É nóis, rapa.